Uma bondeada, turma! Beleza! Aqui ó, bondeada! O veneno sai da boca desses bichos venenosos A briga sai do valente desses cabras perigosos Da cana sai a cachaça que deixa a gente nervoso Da minha memória sai esse spa, pode gostoso Da laranja sai o suco e também sai a semente Gelo sai da geladeira, mas derrete de repente O sapo sai dando pulo, pulando ele vai pra frente E os pagodes saem bem feitos porque eu sou inteligente Quando um bicho sai correndo, os cachorros saem latindo Sempre sai pagode novo porque o povo está pedindo Os discos que saem na praça, os fãs que vão consumindo Assim eu saio vencendo e a minha fama subindo O violeiro caprichoso sempre saia prevenido Esta viola choradeira sempre sai junto comigo Todos os pagodes que eu faço também saem do meu sentido Enquanto sai o pagode, meu sucesso é garantido